Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Diário da Val. Hoje eu vou trazer um vídeo assim muito legal, muito inspirador pra você. E esse vídeo é em parceria com a minha amiga querida Jaque do canal Não Sou Dondoca. Se você ainda não conhece a Jaque, corre lá no canal dela. E a Jaque é uma pessoa muito legal, ela é uma pessoa muito querida, muito generosa. E não deixa de conferir o canal dela que eu tenho certeza que vocês também vão se identificar. Eu hoje vou falar pra vocês do meu cantinho do café. Eu vou transformar aí o meu cantinho do café que ele tá precisando, sabe? Dar aquele retoque. Então vamos lá. Aqui em Mostrar Mais vai estar o link da Jaque. Aqui também o card do canal dela. Vocês podem acessar depois que vocês assistirem esse vídeo. Deixa um recadinho bacana lá pra ela. Agora vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Vocês vão ver aí a transformação que eu fiz no meu cantinho do café. Fica ligadinho aí. Você, from the first time I saw you, you were not like the others. A cool kind of melody. You raddled my cage without warning. Kept it up right till the morning. A new kind of ecstasy You found a different side of me The one I'd like to be A different side of me, yeah You found a different side of me Like someone pretty need A different side of me, yeah With you, there are no stop signs Counting down till we take flight It's how you make me feel Yeah, yeah Let's call it sick and be lazy I'm all for doing what's crazy Cause you make it real, yeah You found a different side of me The one I'd like to be A different side of me, yeah You found a different side of me Like someone pretty need A different side of me, yeah Yeah I can feel that you're changing me What do you think about the video? Até agora tá tudo ok? Viu gente? Não tem muita dificuldade, né? Você tá gostando? Se você tiver gostando desse vídeo Não deixa de se inscrever Ativar o sininho E também de compartilhar esse vídeo Porque com certeza vai inspirar Muitas outras pessoas Ah, e não esquece também de dar aquele like, viu? Ajuda muito na divulgação do vídeo E eu vou ser muito grata a vocês Agora vamos lá Vamos terminar o nosso trabalho Que o tempo já tá se esgotando Continue aí assistindo o vídeo Esse aqui foi o resultado do meu cantinho do café Eu achei que assim Deu bastante diferença, né? Só em trocar essa bandeja, né? Deu uma diferença assim muito grande Porque é uma bandeja espelhada E tô apaixonada, gente Redecorei esse meu cantinho Que eu já tava querendo Há muito tempo Essa minha tilda aqui, gente Eu não desfaço dela Porque eu acho ela muito fofa E eu acho que ela cabe muito bem Aqui nesse meu cantinho da cozinha E aí ficou assim, gente Olha aqui Eu coloquei Eu coloquei Como é Natal, né? Eu coloquei um potinho de biscoito aqui Pra gente poder pegar Na hora de servir o café Coloquei as minhas cápsulas Da Três Corações aqui Eu tenho outra Eu tenho duas máquinas De café expresso Então vocês vão ver Ou uma ou outra, né? Como tava na promoção Eu acabei comprando um monte De cápsula da Três Corações E aí agora eu vou usar Um pouco mais essa máquina Mas a minha outra é até menorzinha E aí coloquei, gente Esse suporte, olha Que é uma casinha Ele é rosé gold E isso vocês vão ficar chocadas Isso aqui é um porta-chaves Mas na verdade Eu achei tão fofo E aí eu coloquei Umas xícaras aqui penduradas E ficou assim super fofo Na altura da bandeja E eu achei que deu Uma outra cara Assim pra esse cantinho Essas flores, gente Eu acho elas tão perfeitas Que parecem de verdade Então eu resolvi Mantê-las por aqui E aí Não vou me desfazer Delas tão cedo Aqui eu tinha Esse potinho Que é Que tem sachê, né? Mas de um lado Eu vou usar ele Com sachê de açúcar E do outro lado Eu vou comprar Aquelas pazinhas De mexer o café E aí eu vou colocar Aqui o açucareiro A manteiga Porque assim Se chega uma visita E eu quero Servir um café Com biscoito Ou um café diferente É só eu levar a bandeja Pra sala Pra mesa Que ela já fica assim Super arrumadinha, né? E cai muito bem Assim E aqui eu coloquei Coladinho A minha máquina De café Esse quadro aqui Gente Não tem como Desfazer dele Eu gosto tanto dele E ele assim É a cara do café, né? Então É aqui Quando você chega E já dá de cara Com essa placa Você já sabe Que aqui É o cantinho Do café E aqui eu deixei Também meu forninho Do lado Pra fazer um pãozinho De queijo Pra fazer um pãozinho Torrado Eu achei que ficou Muito fofo Deixa aí nos comentários Gente O que vocês acharam Eu não teria Outro lugar Na casa Senão aqui Na própria cozinha Mesmo Fazer Esse cantinho Do café Porque geralmente O pessoal chega Alguma visita Eu já tô aqui Na cozinha E aí a pessoa Se serve um cafezinho Né? E ficou assim Bem diferente Vou mostrar pra vocês Aí agora O antes E o depois Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Calling for all your light Giving all my heart to you Uh-oh And I've been falling, I've been lost And I've been calling on my ghosts I put it to rest because I'm coming home Coming home Oh And I've been carried, I've been dragged And I've been lucky, torn inside I put it to rest because I'm coming home Coming home I am done I will stay to find Every hidden sign Bom, minha gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Essa foi a minha dica, a minha inspiração para vocês. Espero que vocês gostem. A gente pode transformar com muito pouco, gastando pouco. E olha, vocês viram a diferença, um toquezinho dali, um toquezinho de lá e vocês já podem observar a diferença que ficou e eu acho que ficou muito melhor, né? Muito obrigada por você ter assistido até o final esse vídeo. Não deixa de ir lá no canal da Jaque também, conferir o vídeo dela para ver como que ficou aí a decoração, a organização. Eu tô super curiosa também para assistir. E deixa lá um recadinho dizendo, ah, eu vim do canal diário da Val. Um beijo, gente. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!